Pra você que tem mais de 18 anos, gosta de jogos de cassino ou de fazer apostas esportivas, eu quero te apresentar a Betano. No site você encontra várias modalidades esportivas, além de jogos de cassino pra jogar e se divertir. E o melhor é que pra se cadastrar é muito fácil. Você consegue fazer o seu registro com várias plataformas ou até mesmo com o seu próprio e-mail. E fazendo o cadastro no site, utilizando o código promocional Linker, você recebe 100% de bônus. E o que isso significa? Se você depositar 300 e utilizar o código Linker, você vai receber mais 300. Se você ficou afim, os links estão na descrição e não esquece de utilizar o código promocional Linker pra resgatar o seu bônus. Salve rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos lá cobrir o conteúdo de hoje nesse domingão. A primeira coisa é que aqui nos objetivos, a gente tem um novo objetivo que basta arrastar aqui, tá vitória um contra um. Vença uma, você vai ganhar um packer o prêmio de jogadores. Vença 10, pacote o prêmio de jogadores. Tem overall? Não. Vença 20, outro packer o prêmio. Vença 30, outro packer o prêmio. Vença 40, outro packer o prêmio. Vença 50, outro packer o prêmio. E aí você fazendo todas essas 50 vitórias. No prazo de 12 dias, vocês vão ganhar um pacote 5 jogadores e overall 84 ou mais. Aqui é em qualquer modo, tá rapaziada? Então pode ser, por exemplo, um amistoso. Se existisse algum amistoso lá de quem fizer, ganha. Ou pra você que quiser fazer isso aqui mais rápido, às vezes chamar um amigo pro amistoso e faz lá e quem ganhar, quita pro outro, tá? Mas eu acho que a forma mais fácil é ir jogando mesmo ali, Rivals, as formas de jogo que tem pra fazer. E é isso por acaso, lá nos finalzinhos, nos últimos dias, se você estiver precisando, você busca aí um amistoso com algum amigo ou coisa do tipo. Hoje a gente ainda tem lá na roxinha da EA a final da Comebol e Libertadores. Pra você que não pegou o token ontem, tá disponível aí pra pegar o token hoje. Além disso, tem uniforme, chip e tudo mais. Então pra você que não viu ontem e quiser ver hoje, ainda está disponível. Agora pra você que já viu ontem e já ganhou, não adianta mais. O GE mandou aqui pra gente três novos DMEs, tá rapaziada? Um deles é um DME de Icon, um DME de Mid Icon Player Pick. Quando eu vi pela primeira vez, eu até pensei que fosse um Player Pick de Icon Prime e Mid, mas é só Mid, tá rapaziada? Então acaba que pra esse preço aqui, pra ser um Player Pick entre dois, talvez seja um pouquinho hypado no valor. Tá saindo 320 mil. É um Enek 86 que vai te dar um Prime pequeno e um 87 um Prime variado. Por 124 mil coins, a gente tem a classificação geral 86 com o informe. E por quase 200 mil, a gente tem a classificação geral 87. Mais uma vez, eu tô achando um pouquinho puxado. Vamos dar uma olhadinha ali, mais ou menos, 320 mil que paga dos Icon Mid. Eu ordenei eles aqui por valor, rapaziada. Pra você que quiser dar uma olhada mais pausada, basta ir pausando o vídeo, tá? Mas tem aqui, ó, Ronaldo até aqui... Vamos ver se a primeira página toda paga. Primeira página não paga toda. Paga a primeira página aqui até no Stoichkov, tá rapaziada? Então 24 Icons de mais ou menos 100 pagam. Então é assim, cara, é uma chance pequena de dar bom, pra ser bem sincero. Eu acho que seria mais interessante se o Player Pick fosse um entre três. Ou se por acaso esse Player Pick fosse um pouquinho mais em conta. Tipo uns 250 mil coins. Talvez fosse mais legal. Além disso, vocês podem fazer esse DME, pra você que escolher fazer, duas vezes por dia. E ele é renovado a cada 24 horas. Então a cada dia, durante quatro dias, vocês podem fazer dois Player Pick de Icon. Então entre fazer esse aqui, eu acho que é mais canal fazer o 89 Prime ou da Copa. Pode ser bem sincero, tá? Ele é um pouco mais caro, mas ao mesmo tempo eu acho que se pá é uma chance melhor de tirar algo bom. Enfim, deixa aí nos comentários se você vai riscar em algum dos dois. E a gente teve o DME Showdown entre o Locatelli, que tá aqui pra vocês, contra o Sarabia. Quem vencer, vai upar dois de overalls. Fica empatado, quer dar um pão. O Locatelli são dois elencos. Um da Juventus, que vai te dar um pequeno ouro. E um da Série A, que vai te dar um Prime Electro. O primeiro DME tá na tela pra vocês, classificação geral 83 com o jogador da Juventus na média de 20k. E por 48 mil coins, a gente tem a classificação geral 84 com o jogador da Série A. O DME do Locatelli tá saindo na média que, nesse momento, rapaziada, 70 mil coins. É um cara legal, se por acaso você acredita que a Juventus vai ganhar e vai upar. Eu acho que não é um cara que você vai falar assim, peraí, mano, ele tá dispareado ali de todos os outros jogadores do game. Pô, ele é um bom Primeiro Volante, tá? Ele é 3 de skill, 4 de perna ruim. De característica, quer dizer, não tem nada. Ele é média no ataque e alta na defesa, então ele é um Primeiro Volante. O Body Type dele é alta, média, mais. Velocidade dele é mais ou menos, tá? A finalização dele é até boa, o passe dele é muito bom. Tem 90 de passe curto, 90 de lançamento. Agilidade pra um volante, beleza. Defensivamente bom, fisicamente bom. Se por acaso ele upar, ele vai correr uns 81, chutar uns 84, fica um cara legal. Então, assim, de sombra, pode ser uma boa opção. Pra você que joga com a Série A, ou pra você que consegue um link com esse cara. Vale lembrar que a gente tem aqui o Rovela, que ainda está disponível por objetivo, que é totalmente de graça. E o Rovela, nesse momento, é mais interessante do que o Locatelli, tá? E é de graça por objetivo. Pra você que acreditar que o Locatelli vai upar, dependendo de como ficar o upgrade dele, pode ser que o Locatelli se torne mais interessante que o Rovela. Mas, nesse momento, o Rovela, que é de graça, tá mais interessante, na minha opinião. E a gente tem o Neymia, também, do Sanabria, que está saindo na média de 50k, tá, rapaziada? A classificação gera 84, um informe, um jogador da Série A. Esse cara é um atacante, eu acho difícil o Torino ganhar. O jogo é na casa da Juventus, mas, pô, esse cara também não é ruim se o passe, tá? Vocês vão ver que ele tem uma boa velocidade, a finalização dele é muito boa. 95 de posicionamento, 93 de finalização. O passe dele é ok, é até ágil, tem uma boa cabeçada, peca um pouquinho aqui na agressividade, mas é legal. 4 skill, 4 perna ruim, de características, ele tem chute de trivela. Ele é alto no ataque, médio na defesa, o body type, ele é médio. Então, assim, esse cara aqui, de caçador, pode ser uma boa opção, mas é aquilo. Só se acreditar que vai upar, e esse aqui é um cara ali que, nossa, é difícil pra caramba de linkar ele, tá? Então, são dois DMAs que, pra mim, são mais do mesmo que a gente tem atualmente aí já no Fifão. Mercadão de hoje, rapaziada, com esses DMAs, acredito eu que devem valorizar, olha lá. Deu uma valorizada, afinal de contas, a gente teve também a renovação dos DMAs que saíram ontem. Se eu não me engano, o Player Peak, né, 85 mais renova. E a gente tem aí também algumas renovações diárias de DMAs. E isso faz com que o mercado dê uma alavancada aí até a próxima promoção. Eu acredito ainda que a gente possa ter mais algum de DMA de garantia durante a semana. Talvez um garantia, sei lá, uns 5,84 mais. Ou alguma coisa nesse estilo, pra dar ainda mais uma hypada. Mas até esse momento, os DMAs não me impressionaram em nada, tá? Eu acho que esses caras aqui poderiam chegar com um pouquinho mais de hype. Pra, afinal de contas, serem jogadores mais duradouros. Por exemplo, coloque esse Locatére correndo uns 82, tá? Chutando uns 84. A defesa física, acho que tá beleza. Já duraria mais. Esse Sanabria, coloque ele correndo 90, né? Finalizando uns 91. Sei lá, um passe um pouquinho melhor. Seria legal também. É mais interessante do que é atualmente. Então, assim, pro momento que a gente tá vivendo. Acaba que esses jogadores aqui são muito semelhantes a inúmeros jogadores negociáveis que a gente tem no mercado aí. E o link também acaba não ajudando muito. Fechou? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E eu fui. Tchau, 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 tchau.